Eu odeio essa noção, infelizmente, muito difundida aqui no Brasil, de que por trás de todo grande sucesso há uma trapaça. Porque esse pensamento, além de falso, leva à paralisia. Afinal, se só é possível se destacar através da corrupção moral, eu, que me considero uma pessoa boa, nem vou tentar. Pra que tanto esforço gastar minha escassa força de vontade se na hora do vamos ver, por virtude, não tô disposto a dar o passo extra? Tem também aí um quê de inveja. É mais confortável dizer que fulano trapaceou e, por isso, tá numa condição melhor do que olhar pro espelho e assumir inferioridade. Preguiça, por exemplo, é só o nosso ego trabalhando. Então, naturalmente, não curto generalizações, tipo, todo lutador faz isso, toda academia faz aquilo. Muito menos resumir vidas inteiras de trabalho pesado e dedicação a suposições e frases prontas. Um exemplo de frase que não curto. Os da Guestanese só são fortes, técnicos e bem-sucedidos porque abusam de substâncias proibidas. E não porque são dedicados desde a infância. Quando isso é dito sem embasamento, soa como recalque, porque fomos nós que perdemos. Mas tudo bem também, faz parte do ofício do torcedor do fanático, que é muita paixão e pouca emoção, ser recalcado. Vocês podem ter certeza que quando os brasileiros estão no topo, em algum lugar do mundo surge o mesmo tipo de contestação, benefício, trapace, etc. Com tudo isso dito, vamos a alguns fatos. Havia um sistema de doping estatal na União Soviética e, posteriormente, na Rússia, pra turbinar atletas e fazer do esporte peça de propaganda pra um sistema ideológico. Isso é muito bem retratado no documentário Icarus, de 2017, disponível na Netflix, que, inclusive, foi o vencedor do Oscar. 150 atletas russos já foram flagrados em exames antidoping olímpicos e 48 medalhas foram tomadas. Por causa desses números alarmantes pandêmicos, junto com comprovada manipulação de dados, a Agência Mundial Antidoping, a WADA, em 2019, suspendeu a Federação Russa de todos os grandes eventos esportivos por quatro anos, inclusive as Olimpíadas de Tóquio. E se a parada era generalizada, assim, nos esportes olímpicos, por que modalidades até mais populares no país, como os esportes de combate, estariam 100% descontaminadas? Não acho alarmismo e nem conspiracionismo fazer essa simples pergunta. Fato número dois, morando e treinando nas montanhas do Daguestão, você será bem menos testado pela USADA do que transitando pelo Ocidente. Ainda mais agora, em que os Estados Unidos estão armando a Ucrânia e aplicando todo tipo de sanção. A relação com a Rússia é a pior possível. Dá pra imaginar que um funcionário americano da USADA não tem a maior facilidade do mundo pra conseguir um visto e ir lá colher sangue, né? Em 2022, Islamahashev foi testado nove vezes. E aposto com vocês que boa parte desses testes, se não todos, foram nos Estados Unidos, quando ele veio lutar contra o Bob Green. Em 2023, o exato mesmo número de exames, nove. E também suspeito que o grosso disso saiu quando ele foi à Austrália enfrentar o Alexander Volcanoves. Pessoal, exame antidoping com local e data marcada não é exame antidoping, é teste de QI. Só cai quem realmente não tem a mínima noção do que está fazendo. Pra vocês terem base de comparação, o Borrachinha, que mora em Contagem, Minas Gerais, fez 36 exames em 2023 e 22 exames em 2022. Fato 3. Islamahashev caiu em um exame antidoping em 2016, antes de uma luta com o Drill Dober. Encontraram meldônium no seu sistema. Meldônium, que é uma substância desenvolvida na União Soviética, proibida pela UADA, porque pode ser usado como modulador metabólico. Muda como hormônios aceleram ou diminuem reações enzimáticas. Verdade seja dita. A usada depois cancelou a suspensão, porque concordou que a substância estava num remédio usado pra condição cardíaca. Fato 4. Usmanur Magomedov, o campeão peso leve do Bellator, primo mais novo do Habib, acabou de cair em exame antidoping. Já foi suspenso por seis meses pela Comissão Atlética da Califórnia. A vitória sobre o Brent Primos no Bellator 300 virou no contest e também rolou uma multa de 50 mil dólares. Ele também está fora da final do GP dos Leves, que valeria um milhão de dólares, e corre certo risco até de perder o cinturão. Seu empresário, Ali Abdelaciz, veio a público dizer que a substância também estava num remédio, mas que não era nada anabólico, que turbinasse a performance. Infelizmente, a substância não foi divulgada, então não dá pra julgar se é papo pra boi dormir, porque testosterona em aspirina é sacanagem, ou se realmente faz sentido. A gente acabou de ver o caso da Maíra Bueno, que também caiu no teste, mas comprovou que a substância estava num remédio pra transtorno de ansiedade. De novo, não pode estar no sistema, a substância foi mantida. Só que como não foi de má fé e a substância não é das piores, o gancho caiu pra quatro meses. Será que o caso do Usman não é o mesmo? Um pequeno mole ali com a medicação? Pode ser. Mas quando a gente fala de Rússia e doping, por todo esse histórico, esses argumentos, não basta ser limpo, tem que aparentar estar limpo. É a mesma coisa que a atual namorada do goleiro Bruno sumir. De repente o cara não tem nada a ver, mas você sabe o que todo mundo vai pensar. Ainda mais quando o Ruslan Magomedov, peso pesado do mesmo Daguestão, foi o primeiro atleta do UFC banido do esporte pela usada por infrações seguidas. E outro integrante da equipe do Habib, o Zubaira Turhugov, já caiu no exame anti-doping com o Ostarini, um receptor androgênico usado no tratamento de câncer de mama. Isso tudo é péssimo pra reputação dos caras, porque as pessoas, inevitavelmente, vão começar a juntar os pontos. Até porque o maior megafone do MMA, as redes sociais do Conor McGregor, que somadas falam pra 100 milhões de pessoas, repercutiram a informação da seguinte forma, abre aspas. Não estou nem um pouco surpreso de ouvir que outro Nurmagomedov testou positivo para esteroides. Hipócritas de marca maior. Esteroides são haram, proibidos pela lei islâmica. A vergonha de Allah cai sobre o clã Nurmagomedov. Trapaceiros. Entre parênteses, se o McGregor também é extremamente suspeito e passou o ano todo tendo problema com a usada, não importa. O que importa é a narrativa que ele criou. Isso significa que todo o legado do Habib, que nunca caiu em exame algum, tá manchado? Ele, que já esteve nos Estados Unidos dezenas de vezes, inclusive morou lá por alguns períodos? Pra mim, não. Porque eu não vou chutar aqui e criar falso testemunho nem se eleviando. Pode ser má fé? Pode. Mas e se não for? A gente não tem como ter 100% de certeza. E se for algo isolado e não um grande esquema? E se for o lance do remédio mesmo? É fato também que os caras ali treinam religiosamente desde a infância. É um grupo aplicado como poucos. Acontece que do ponto de vista da opinião pública, percepção também é realidade. E num momento em que o Islã provavelmente não vai lutar no Ocidente tão cedo, a cara não tá boa. E não culpo o torcedor brasileiro que chega a essa conclusão. Porque se a história fosse o contrário, o Charles fosse bem menos testado, só lutasse no seu canto do mundo e seus companheiros de treino caíssem nos exames, os russos estariam chiando e muito. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham desse momento em que a reputação do clã Nurmagomedov, daquela galera, sofre um abalo com o dope do Usman? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like. ajuda bastante a gente a circular pelo YouTube. E não perde também a resenha de ontem, que foi sobre Tony Ferguson vs David Goggins. Uma das parcerias mais bizarras da história do MMA, que pode salvar a carreira do Tony Ferguson ou pode jogar na lama de vez. Clica aqui no link que você entende tudo. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.